A morte da modelo e atriz Isis Freitas chama a atenção para uma doença conhecida, mas que muitas vezes passa despercebida, a tuberculose. Isis tinha apenas 22 anos e estava internada para combater a doença, que mata uma pessoa a cada duas horas no Brasil. O ator Matheus Dias publicou nas redes sociais uma homenagem à amiga e colega de profissão. Matheus disse, um grande espetáculo, ela era um grande espetáculo, com um sorriso que chegava na frente, uma risada gostosa de ouvir. Outros atores também lamentaram a morte de Isis, entre eles Larissa Manuela, que disse estar em choque com a partida prematura da atriz. Isis trabalhava como modelo e dava os primeiros passos como atriz. Ela ficou internada por vários dias, mas não resistiu à doença. Cerca de 60 mil pessoas adoecem por ano de tuberculose e morrem, em nosso país, ainda cerca de 12 pessoas por dia vítimas da tuberculose. A tuberculose costuma se desenvolver com sintomas que passam despercebidos. Um deles é a tosse, que muitos pacientes ignoram, mas é uma indicação de que a infecção se agravou. A pessoa perde o apetite, emagrece demais e quando não diagnosticada a tempo, leva a um grande comprometimento do pulmão, deixando muitas vezes as pessoas com falta de ar e com incapacidade para realizar as suas atividades de vida diária, como fazer o seu trabalho básico, até mesmo de higiene pessoal. Com o surgimento dos primeiros sintomas, é necessário procurar o médico. Com o surgimento dos primeiros sintomas, é necessário procurar o médico.